Olá, tudo bem? Bom estar na companhia de vocês de novo. Henrique Cigano aqui. Hoje a nossa tiragem vai ser com elas, tá? Então, mentaliza o foco no pensamento, no desejo que você quer, porque eu tenho certeza que você vai conseguir a orientação. Vamos lá. Mentaliza. Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, Santa Rita e Santa Edvirges. Mentaliza, pensa com pensamento positivo para ter o discernimento que você precisa. Bora lá? E para você que escolheu a Virgem Maria, vamos ver o que ela tem para você. Ter calma, ter paciência. Esse é o maior problema da humanidade ultimamente, é não ter paciência. Use a força que você tem, a força interior, tá? Porque tem coisas vindo para você. São boas? São, mas tem que ter muito cuidado. Porque tem ajuda de pessoas, tem um amparo de pessoas, mas tem que cuidar com a falsidade. Porque tem gente que se aproxima das pessoas e não é na intenção, muitas vezes, de ajudar, tá? É só de saber o que está acontecendo na vida para poder passar para os outros. Então, é ter discernimento e o cuidado. Você tem uma colheita. Essa colheita vem para você já com os cortes que têm que serem feitos. E você consegue. Cuidando com a traição, cuidando com a falsidade. Por quê? Porque aquele discernimento que você precisa ter é o que vai resolver o problema. Já começa resolvendo o problema. Onde você tem a prosperidade para poder ter a paz na vida daqui para frente. Usa a esperteza. Usa a sabedoria para lidar com as pessoas e com as situações. Na sua vida profissional, principalmente, tá? Deixando a inocência de lado, você consegue lidar com as pessoas e as situações. Resolvendo. Por quê? Porque quando a gente é inocente demais, a gente acaba ficando vulnerável para qualquer um e para qualquer situação. Tem problemas? Tem. Mas vai conseguir resolver. Acredite na pessoa certa, tá? Apostou demais. Se lascou demais na vida. Só que o objetivo tem tudo para ser alcançado. Tudo aquilo que você deseja, almeja, já está no seu caminho para acontecer. A lua está revelando as pessoas e as situações que você está vivendo. Então, chegou a hora de você escolher quem tem que ficar no seu caminho para seguir em frente com você, ao seu lado. Não estou falando só no relacionamento aqui, tá? Estou falando na vida em geral. Na questão de saúde, cuide com a parte espiritual, se fortaleça, tá? E parte mental, aquele cansaço, esses cinco. É só tomar cuidado. Porque aí você consegue ter paz para resolver os problemas e realizar o que você quer. Tiraram a sua paz? Tiraram. Trouxeram confusões? Trouxeram. Aquela indecisão que você está vivendo, que você está passando, você chega num ponto de resolver, de tomar a decisão certa. Porque aí, para de ter as perdas. Você já teve muitas perdas na vida. Perdas de oportunidade, aquelas brigas que não valeram a pena. Briga nunca é bom, mas e quando não vale a pena, piorou, né? Cuide com o que faz a partir de hoje. Observando mais as suas atitudes, você já começa a ver as reações das pessoas. Aí você vai saber como lidar com elas. Você tem um ciclo novo, tem a vitória no teu caminho, só tem que tomar cuidado. Cuida com o que fala, cuida com o que faz. Eu tenho certeza que você está no caminho certo. Você entra num período de chances novas na vida, se renovar financeiramente, conseguir assaldar o que você tem para pagar. E você vai conseguir a ter essa chance. Você já está no caminho da chance, está começando. Então, tem que parar, pensar, para poder agir. Você tem uma reunião com pessoas, tá? Isso é na vida financeira e profissional. Você vai ter que se reunir. Tem uma oportunidade vindo para você. Acredite na sua capacidade. Acredite na sua competência. Esse chamado vem através de um homem, tá? Se você acreditar em você, a oportunidade que ele está dando, ele já sabe que você é capaz. Então, não é você que vai ficar em dúvida. Não é em você que vai rejeitar. Tendo sabedoria para tocar a vida daqui para frente, você vai conseguir realizar tudo o que você quer, tanto no profissional como no pessoal. E tem coisas vindo da justiça para você. Onde o seu caminho já tem a luz divina, se fortalecendo na fé, para você poder alcançar o êxito e a glória que tem no teu caminho. Já teve com aquela energia muito pesada, muito ruim, mas se você se fortalecer, você consegue. Autoestima. Autoconfiança. Mas é a autoconfiança positiva. Acreditando com humildade e sinceridade, porque tem coisas também para resolver em questão de lei. E já está no seu caminho. Aonde vem o comunicado, uma correspondência, um convite, e o sol fala para você que a vitória é sua. Você tem tudo para vencer, porque você entra numa fase de troca de energia. De pesada, de ruim, para positiva, para boa. Aonde isso te traz a felicidade da realização, da decisão, sendo positiva para você. E tome cuidado. Quando você toma cuidado, você para de ter que abrir mão de coisas. Abrir mão dos seus sonhos, dos seus objetivos. E você vai conseguir o que você quer. Entra numa fase nova da vida, porque tem uma transição, uma mudança, e você vai conseguir a realizar. Só que depende muito do seu livre-arbítrio, tá? Quando a gente tem um livre-arbítrio, a gente tem que saber usar. Você tem algo novo vindo para você. Em que? Para quê? Como? O cavaleiro diz que aquela fase ruim na tua vida tende a baixar, terminar, acabar. Então, você tem que ter a visão e a noção para seguir em frente, numa fase nova, porque tem a transição, a mudança na sua vida. Isso já está no seu destino para acontecer. O que é? É um compromisso. Esse compromisso, eu já falei, tem a ver com o financeiro, tem a ver com o profissional e é a aliança. Quando a gente faz uma aliança, a gente admite, assumir o compromisso e realizar. Então, se for delegado algo para você nessa oportunidade, procure fazer o mais correto possível e não contar com a ajuda dos outros. Porque muitas vezes a pessoa vai e conta com a ajuda dos outros e pede ajuda para quem quer puxar o tapete. Então, é tomar muito cuidado, tá? Você tem a realização e tem o relacionamento a caminho. O que é esse relacionamento? Esse relacionamento vai devolver a segurança, vai devolver a estabilidade que você tanto precisou. Mas eu estou falando no lado emocional, estabilidade emocional, confiança. Porque aí você consegue ter o sucesso no teu caminho e você já está no rumo para realizar. Então, é ter paciência, discernimento, porque você está no rumo certo. Tendo calma, você consegue realizar e se sair bem. Tem gente que torce ao contrário? Tem. Mas o homem lá em cima, quando ele resolve a fazer justiça, ela vem, acontece e realiza aquilo que a pessoa quer e é por merecimento, tá? Você consegue. E para você que escolheu Nossa Senhora do Carmo, vamos ver o que ela tem para você? Esperaram a mudança. Ter esperança? Ela vem. Questão da aliança. O que tem aliança no seu caminho? Essa aliança é um objetivo sendo alcançado, almejado, tá? Por mais que pareça difícil, complicado, por mais que queira uma mudança, é ter pensamento positivo e lutar por aquilo que quer. Que é ter a casa, ter o lar, ter a família. Isso não é impossível, isso não é nada difícil. Às vezes, os problemas acontecem, só que a gente não pode deixar os outros vindo a palpite na vida da gente, tá? O casal, ele tem que ter união, harmonia e respeito, companheirismo e parceria. A lua revelando coisas, as verdades para você, aquelas desconfianças que você tem. Por quê? Porque isso já faz parte da justiça sendo feita. E tome muito cuidado para não entrar em discussão que não é necessária. Às vezes, o estresse, às vezes, os problemas na vida faz a pessoa ficar a ponto de estourar. E aí, em vez de resolver um problema, arruma mais um. Então, é observar, porque a lua vai revelar. Você está no rumo certo para conseguir o que quer. Então, não desanima. E tem coisas novas vindo para você. Cuide com a traição. Já sofreu muito com a traição, mas a lua vai revelar a verdade, vai mostrar a verdade para você. Chega de ter falsidades. Chega de ter mentiras. Porque aquilo que você mais odeia, foi o que mais sofreu. Por confiar demais nas pessoas. Então, agora é usar a esperteza. É usar a astúcia, parar para pensar. Porque consegue. Aí consegue resolver os problemas como tem que serem resolvidos. Você merece uma chance, você vai ter uma chance. Mas essa chance... Ah, eu vou dar chance para o fulano, para o fulano. A gente tem que se dar conta que a gente também está se dando chance. E será que a outra pessoa merece realmente uma chance? Então, agora você tem uma chance na vida de poder ser feliz. E não esqueça que tem algo vindo novo para você. E entra no período de sorte. Aproveite. Você consegue vencer o que você quer. Porque tem tudo agora para trocar a sua energia. Trocar o seu caminho. E conseguir fazer a mudança na sua vida que você quer. Acredite em você. Porque aí você consegue chegar até o sucesso. Que nada é impossível. Tem gente que diz assim... Ah, eu vejo todo mundo se dar bem, ser feliz, realizado numa vida normal, numa vida comum. E eu não consigo. Consegue sim. Não é nem a questão de inveja e ciúmes. Você merece e você tem tudo para conseguir. A questão de uma pessoa. Cuide com as pessoas. Cuide com pessoas de família. Cuide com pessoas do dia a dia, do cotidiano. Observa bem as pessoas. Porque tem muita gente que vem plantar sementinha. Às vezes a pessoa tem tudo para ser feliz e não é. Por quê? Porque é negativa. Porque só pensa o errado. E a gente atrai e realiza aquilo que pensa, tá? Só que a energia de uma pessoa afeta a outra. Então, procura se afastar de pessoas negativas. Cuidando da tua parte de saúde. Você tem uma parte boa daqui para frente. A gente só tem que aprender a usar o lado espiritual. Ah, mas eu não tenho dom. Nem sei se eu tenho dom. Não é isso que eu estou falando. Todos nós temos. A intuição. Se a gente conhecer a atitude das pessoas, prestar atenção, a gente vai saber usar a intuição. Tá? Na questão sentimental. O que tem você na questão sentimental? Já perdeu muita paz. Mas tenha paz no teu caminho. Tem coisas novas vindo para você. Tem uma transição de um período ruim, um período pesado, complicado, para outro. Mas tem que fazer as mudanças que você tanto pediu. Que você merece. Usando a sabedoria, você consegue a realizar. E a justiça já começa a ser feita. Onde o resultado é feliz. É bom. Porque você merece. Parando de ter os incômodos. Tá? E se volte mais para você. Observe mais as pessoas. Tem gente que vai vir para fazer fofoca. Tem gente que vai vir querer dar lição de moral. E está dez vezes pior do que você nessa situação. O ser humano, infelizmente, é assim. Ele não consegue controlar a vida dele. As atitudes dele. E vem querer dar opinião na vida dos outros. Então é tomar cuidado. Você, o que tem em você? Você consegue vencer. Nem que para isso você tenha que abdicar de alguma coisa. Abdicar do convívio de pessoas falsas. Porque não adianta ter 500 pessoas na volta e se sentir sozinho e isolado. E isso você já vive. Então optar por continuar no sofrimento só para não dizer não para as pessoas. Aí é optar pelo sofrimento. E quando a gente opta pelo sofrimento é o pior sofrimento que existe. Mas você consegue. A segurança que você tanto procura e tanto busca vem através da prosperidade. Você vai conseguir viver em paz a partir de agora porque isso já está no teu caminho. E quando eu falo estar no teu caminho é a renovação da sua vida, da sua situação. Deixando no passado que passou, porque começa um ciclo novo. Já teve muitas perdas, mas agora você vai conseguir reverter. Acredite na sua capacidade e competência. Tenha uma reunião com pessoas. Você vai se reunir com pessoas. E isso traz uma vitória para você. Um ciclo novo se começando. Acredite. Tenha um comunicado. O que tem esse comunicado? Esse comunicado tem a ver com dinheiro. Coisas que estão presas. Coisas que não resolveu, mas vai vir para você. Eu vou falar. Até o final do ano resolve. Coisas que estão presas. Lá atrás. Ah, mas eu não tenho processo na justiça com relação à empresa. Porque dinheiro... Muitas vezes nem é questão de empresa ou trabalho. Muitas vezes é o próprio relacionamento. Coisas que têm que ser resolvidas. Por isso que eu falei. É não ter medo das mudanças. Tem a ver com o dito cujo. O que tem o dito cujo? É a colheita por merecimento e o corte que tem que ser feito. Decidido na vida sentimental. Por isso que vem pela justiça. A vitória é sua e tem relacionamento novo. Ah, mas eu não quero ter relacionamento novo. O livre-arbítrio é seu. Esse é bom? Que vem? É. Porque tem a lealdade e a fidelidade. E é uma pessoa ajudando, amparando você. Lhe dando forças. Ajudando em todos os sentidos. Uma pessoa resolvida. Uma pessoa que não tem rolo nenhum. E decidida e prática, tá? Porque na vida que você está tendo ultimamente. Você tem que tomar as decisões. E por isso que você fica sem saída. Mas essa pessoa que vem faz parte do lado bom. Se volte mais para a fé, porque você tem um êxito e a glória. Usa a força que você tem. Quando você usar a força que você tem, você vai ver que você consegue pensar. E através do pensamento, discernimento, você consegue tomar as decisões certas. Chega de se sentir sozinha. Chega de se sentir humilhada. Chega de ter aquela sensação de destruição. Se volte para você, aprenda a ter amor próprio a partir de agora. Porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Todos nós temos direito à felicidade. E não é você que não vai ter, né? Então acredite em você. E para você que escolheu Santa Rita de Cássia. A santa das causas impossíveis. Nossa, tá difícil. Será que eu vou conseguir o que eu quero? Será que vai sair o resultado? Que eu estou precisando? Vamos ver. O crucifixo é assim. Tomar cuidado, porque você tem tudo para vencer. A vitória é sua. Aquela sensação de estar sozinha. Aquela sensação de solidão. De ninguém me ajuda. Ninguém me acolhe. Volte-se para você que você vai conseguir. E tem gente vindo ajudar você. Tem. A vitória é sua, tá? A luz do sol, a luz do sol, a luz divina amparando você. Tem coisas vindo para você. Tem parceria vindo para você. Então, é pensamento positivo, porque você consegue relacionamento, deixando de entrar em discussões, deixando de bater de frente com pessoas que não vale a pena. É só para você. É só para criar estresse, problemas e não resolver nada. Então, agora, é observar mais. Fazendo isso, você entra numa parte de prosperidade na tua vida para realizar o que você quer, que é ter a colheita por merecimento e cortar pessoas e situações que estão só atravancando, trancando o seu caminho. Você conseguindo fazer isso e você consegue, não é nada impossível, tá? Você consegue resolver o problema. Entra numa fase nova, porque aquela energia ruim caindo, saindo de cima de você, terminando uma fase da sua vida para começar outra fase. Porque já está no teu destino, já está no seu caminho. Incomodações, mas você precisa enfrentar e você vai enfrentar porque tem uma vitória. Você precisa resolver coisas do passado, deixando as falsidades e invejas para trás, usando a sua força, tendo discernimento e você tem oportunidades novas. Essas oportunidades novas te trazem a glória, o êxito e a satisfação. E se volte, se ligue mais para o lado da fé, independente de religião. Por quê? Porque você é vítima de falsidade, fofoca e inveja, mas você consegue a realizar e resolver a situação. Então, usa a esperteza, usa a astúcia na sua vida, usa o lado bom da raposa. A raposa observa e quando ela observa, ela se sai bem. Principalmente na questão de relacionamento. O que tem o relacionamento? É um objetivo a ser resolvido. Você consegue, por mais que passou por problemas e por traições. Mas você consegue resolver, porque aí você já começa a usar a sabedoria, a experiência, porque muitas vezes não adianta estar com pessoas e uma pessoa e se sentir sozinho na solidão. Então, tem que resolver. Consegue, tá? Com isso, você para de ter as perdas, os incômodos e angústias, porque aí você vai conseguir prosperar na vida, tendo paz, tendo discernimento e calma. Você está no rumo certo, não desista. Você está no rumo certo, não desista. A aliança é um compromisso por merecimento. E isso te traz a paz, a realização. Então, é tocar a vida em frente, é pensar naquilo que quer, conseguir a ter discernimento e usar a intuição. Já perdeu a paz? Já teve a vida trancada? Já. Está tendo essa sensação? Tá, mas você consegue. Porque a lua, na próxima troca de lua, já começam a vir as oportunidades para você realizar o que você quer. E você vai conseguir. Onde você vai ter o sucesso daqui para frente, até na questão financeira, tá? Porque isso já é um ciclo de vitória, um ciclo de resolver os problemas em um ciclo novo. É só tomar cuidado. Tomar cuidado com a sua inocência, que é o seu lado emocional. E cuidado com pessoas do seu ciclo de família. Tem gente que diz assim, ah, família é tudo. É, família é tudo quando a gente é dependente do pai e da mãe. Depois que cresce, que cada um tem o caráter de uma índole, aí a coisa já muda de figura, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. O cavaleiro te diz assim, você está no rumo certo para conseguir, porque tem coisas novas vindo para você. Situações novas, pessoas novas cruzando o seu caminho. É ruim ou é bom? É bom. Porque isso é uma chance que o destino, que o universo está dando para você. E você entra num período de sorte, até na parte financeira, tá? Por quê? Porque isso já faz parte da transição da fase ruim para uma fase boa, uma fase nova. Agora, e você consegue, basta ter discernimento. Tem a ver com a figura de um homem, o que que tem esse homem? Esse homem é o que traz a segurança, é através dele que vem ajuda, vem o amparo, confiança, tá? Então, não é nada impossível, não é nada... Assim, como é que eu vou dizer? Não é nada incapaz de resolver, tá? Consegue. Tendo por merecimento uma colheita, e vai ter que se reunir com pessoas para decidir coisas de família. Tem a ver com coisas do passado, tem a ver com dinheiro. Então, é lutar pelo que é seu. Porque essa pessoa, esse homem, é uma pessoa que eu já disse, vem para ajudar, vem para amparar, e vai lhe dar o caminho certo, a orientação certa. Cuide com a sua parte espiritual e curte com a sua parte mental. Procure se manter calma, resolver as coisas com estresse, com briga, com discussão. Nem tudo se consegue na força e na briga, tá? Não adianta, às vezes, discutir com uma pessoa que não tem entendimento de nada. Então, é se manter sábia que você consegue. Porque você tem um convite. O que tem esse convite? Esse convite tem a ver com a mudança e com a colheita. Aonde te traz a realização pela justiça, porque você consegue realizar o que você quer. E ser feliz com isso, tá? Então, é saber usar o que está vindo para você e aprender a dizer não para as pessoas. Você vai conseguir. Será que eu vou continuar ainda nesse marasmo, nesse sofrimento, nessa angústia? Aquela sensação de estar sozinha, de solidão, tem tudo para passar, tem tudo para acabar. Sensação das coisas terminando, sensação das coisas acabando, mas, ao mesmo tempo, é um ciclo que começa a se renovar. Quando eu falo renovar, é terminando e começando o bom. Para você, então, se volte para a sua fé, na esperança, tá? Porque vem. O objetivo tão almejado, tão desejado, por mais que tenha sido sofrido, trabalhoso, e pareça que nada dá certo, você está no rumo certo para realizar. Chega de ter inseguranças, chega de se sentir sozinha, humilhada, humilhado. Aquela sensação de desespero, parece que não tem saída. Tem sim. Você está no rumo certo, então não desista, não pare, não fique sentado só contando com a esperança, porque a lua vai te revelar, vai te mostrar, e na próxima troca de lua, já começam a aparecer as oportunidades de mudança. Se volte mais para a fé, procure se dar bem com as pessoas, mesmo que sejam pessoas negativas, não entre em conflito, só se afaste, porque a energia, ela pega, tanto se for energia boa, como a energia ruim. Então, tudo aquilo que é desejado para a pessoa, a pessoa tem que procurar se afastar, se fortalecer na fé, ter pensamento positivo e se afastar de pessoas falsas. Mas você tem no teu caminho a glória e o êxito, porque aí você consegue a resolver e ser feliz. Você já entra numa fase de felicidade no teu caminho, tendo uma transição nova, mudanças vindo, porque essa mudança é parte da tua colheita e também parte dos cortes que têm que serem feitos para a tua vida poder fluir e resolver o que você quer. Você já está no caminho certo, não mude, não desista, não aceite conselho de qualquer um fracassado, porque é muito fácil vir dizer que é sonhador e sonhadora demais. Mas geralmente quem fala isso é a pessoa fracassada que não tem a sua capacidade e competência, principalmente vindo de uma pessoa mais nova, tá? Então é tomar muito cuidado. Aprender a dizer não, porque essa pessoa só traz incômodo, só traz tristeza, nunca está contente com nada, você sempre está querendo mais e você não leva a sua vida. Então o passarinho quando ele cria asa tem que voar por conta dele, não ficar dependendo dos outros. Você para de ter os seus incômodos, tristezas e aborrecimentos, porque aí a vitória já é sua. Você entra num ciclo novo na tua vida para conseguir realizar o que quer, porque já tem a colheita no seu caminho, você vai ter que se reunir com pessoas e nessa reunião tem a figura de um homem. O que tem nessa figura? Através dele, resolvendo o que tem que resolver, já vem a prosperidade, questão financeira. Quando eu falo questão financeira, é o dinheiro, é aquilo que tem que ser resolvido, chega de estar esperando, porque sai. Tem a ver com vida sentimental, tem a ver com relacionamento. E quando tem a ver com relacionamento, tem a ver com a prosperidade. Por quê? Porque são coisas sendo resolvidas, coisas que têm a ver com bens materiais, por merecimento, tá? O que é seu é seu. Aí você consegue resolver uma situação de relacionamento para ficar livre, para viver a sua vida. Porque chega de ter falsidade, mentiras e traições na sua vida. O crucifixo diz assim, tome cuidado a partir de agora, mas é tomar cuidado se cuidando. Não estou dizendo que vai ter traição de novo. Não, é tomar cuidado. Resolve a situação, então vai aprender a se cuidar mais. Porque a vitória é sua. Tem um relacionamento a caminho, independente da pessoa querer viver aquilo ou não. O destino põe ali. Muitas vezes é a felicidade que está ali, mas aí se a pessoa opta, tem a decisão de não viver aquilo, tudo bem. Paciência. A justiça sendo feita para você e não entre mais em discussão, não aceite mais discussão. Quando eu falo não aceite, eu não estou dizendo para brigar, para dar o troco. Não. Vira as costas e sai. Muitas vezes é melhor ficar calado do que discutir com uma pessoa ignorante, uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente. Entendeu, né? Se voltando para a sua parte de saúde, se cuide com a parte mental, cansaço, esgotamento, e se preocupe com a parte circulatória. As falsidades e invejas vão ser tudo reveladas e você usando a sabedoria, você consegue resolver, porque já tem um comunicado vindo para você. O que é esse comunicado? É o resultado te trazendo sucesso, porque a vitória é tua, o sol é a luz divina te amparando, e use a sabedoria a partir de agora. Você usando a sabedoria a partir de agora, você para de ter as perdas, chega de ter incômodos, principalmente na questão lutar, batalhar e não conseguir, lutar, batalhar e não realizar, e pouco tem ainda a perder. Mas é ter calma, porque a solução vem. Tenha uma pessoa com o simbolismo do cachorro, tem pessoas, seja grato e seja grata, tá? Porque tem pessoas que vão vir ajudar você. Acredite. Com isso tudo, te devolvendo a paz, te devolvendo a serenidade para você tomar as decisões daqui para frente, porque eu tenho certeza que vai fluir. Tenho certeza que vai fluir. Entra no período de sorte, e essa chance você merece. E você está no rumo certo, então, é ter paciência, ter calma, porque o resultado está vindo, as coisas estão sendo resolvidas, e você vai conseguir fazer o que você quer. Então, não é você que tem que desistir. Tá bom? Que os orixás, que o povo cigano, e que a espiritualidade, em sua força divina, com a força de Oxalá Jesus Cristo, abençoando, aliviando os problemas, a tensão que carrega nos ombros, para poder resolver e ser infeliz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL